O Conselho de Administração da Petrobras elegeu Caio Paes de Andrade como novo presidente da companhia. Ele vai ficar à frente da empresa até 13 de abril do ano que vem. A eleição ocorreu nesta segunda-feira. Além de presidente, Paes de Andrade também foi nomeado Conselheiro de Administração da Petrobras até a próxima Assembleia Geral de Acionistas. Com formação em Comunicação Social, além de pós-graduação e mestrado em Administração de Empresas pelas universidades norte-americanas Harvard e Duke, Caio Mário Paes de Andrade já atuou na iniciativa privada e entrou no governo federal em 2019. Na Administração Pública Federal, foi presidente do SERPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal e secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Paes de Andrade também coordenou a elaboração da reforma administrativa e da plataforma gov.br.